Não é só produto caro que vale a pena, tem um monte de produto baratinho que cumpre com o que promete. Inclusive, eu posso fazer um vídeo como esse, exatamente igual a esse, só indicando produto baratinho. Comenta aqui e me fala o que vocês acham sobre. Só que tem alguns caros que minha filha vale a pena cada centavo. Só que aí a gente se pega na dúvida, naquele lugar de dúvida, assim, tipo, Poxa, nunca vi ninguém falando sobre esse produto. Será que vale a pena gastar tanto, assim, pra cuidar da minha pele? Então, alguns deles eu testei e indico aqui agora pra vocês, tá? Oi, tô de volta. Meu nome é Tassio Santos, eu sou jornalista de beleza, maquiador profissional e também escritor. Tô fazendo vlog da escrita. Participem desse processo comigo, por favor, que é muito especial. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer, assim, uma lista de produtos que eu realmente indico pra vocês e vale a pena. Esse sim, vale a pena o investimento. Sem muita enrolação, bora começar. Não estão aqui os produtos em ordem de preferência, tá? Mas, eu queria muito começar com o Silimarin CF da SkinCeuticals, porque chegou ao final e eu comprei outro. E aí, pois é, aí eu falei bem assim, poxa, valeu a pena cada centavo e vai que esse produto aqui faz muito sentido pra sua pele, assim como fez pra minha. Então, eu vou passar a dica pra frente, porque todo mundo fica feliz, né? Esse, tô aqui com o site da marca, porque eu quero conferir algumas informações e dizer pra vocês o que foi que eu senti, se bate certinho com o que eles estão dizendo que o produto faz. É um ácido, mentira, é um serum antioxidante de alta potência. Ele tem vitamina C, tem Silimarin, tem ácido ferúlico e ácido salicílico. A marca tá dizendo que é um antioxidante muito bom pra quem tem pele oleosa. E pra mim, ele é muito mais do que um antioxidante. Só que antes, deixa eu te contar uma história. Eu já tinha escutado muito falar da SkinCeuticals e teve uma live há muitos anos atrás, de uma dermato especialista em pele negra, que eu perguntei pra ela o que ela achava de usar SkinCeuticals. Ela falou assim, Tassio, não se preocupa com isso agora, guarde seu dinheiro. E eu tava feliz, naquela época, eu tava feliz com os produtos que eu tava usando, só que agora, chegando aos 30 anos de idade, eu senti falta de um produtinho um pouco mais forte, um pouco mais potente na minha rotina. E aí, o meu boy, ele chegou com alguns produtos da marca pra inserir na rotina dele. Eu falei, é minha chance, é minha chance de usar também. É pra isso que a gente namora, não é? E aí, testei dois produtos. Testei aquele tônico Blemish Age Defense, alguma coisa assim. Aquele tônico lá pra quem tem pele oleosa e com acne. Não rolou. Pra mim, a pele não funcionou. Deu uma irritada. Achei muito forte. Hum, não. Mas, testei também o Cile Marinho. Bastou uma noite pra eu ser convencido que esse produto aqui tinha que fazer parte da minha rotina. Por quê? Vamos aos resultados. A marca diz que a gente sente... A gente colhe os primeiros frutos depois de uma semana. Bastou uma noite de sono pra mim pra eu sentir diferença. Comigo foi assim. Bateu logo de primeira. E eu uso de noite. Eu sei, eu sei, eu sei. De dia, eu uso outro antioxidante. Esse daqui, eu acho que faz mais efeito de noite na minha pele. E aí, a marca fala o seguinte. Reduz oleosidade, prevenindo acne e poros dilatados. Poros dilatados, eu acho que eu senti um pouco de diferença. Eles ficaram um pouco menos visíveis. Ficaram menos aparentes. Com relação a controle de oleosidade, eu não percebi diferença não. Sendo bem sincero. Só que a minha pele também não é a pele mais oleosa de todas. A testa continua sendo, só que o terço inferior já não é mais oleoso como era antigamente. Por conta, acredito eu, da idade. Ou da minha mudança pra cá, pra São Paulo. E a geografia interfere muito, né? Agora, filha, tá dizendo aqui que a gente vai sentir diferença. Nas rugas e linhas finas. Ruga, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar de ruga na cara. Agora, a linha fina. Meu amor. Tá falando aqui também que refina a textura da pele. E uniformiza o tom. Uniformizar o tom, eu também não sei se eu sou a melhor pessoa pra... Pra contar pra vocês os efeitos. Agora, a textura na pele, meu amor. Meu amor. Filha, a pele fica assim. Pele de Photoshop. Eu sei que pele de Photoshop é uma coisa irreal. Mas é pra vocês terem a noção mais ou menos de como que foi o efeito na minha pele. A pele lisinha. Aquela pele lisinha, macia, com poros menos visíveis, linhas bem disfarçadas. Nossa, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. E algumas recomendações bem chatinhas. Tipo, pra usar a primeira vez, tem que deixar 12 horas na geladeira. E fica dentro do armário, do banheiro. Não vê luz do sol. Tá? Guardem essas informações aí. Oxidou um pouquinho no final do uso. Sim, oxidou. Meio que escureceu. Começou bem clarinha e terminou já mais escura. E o efeito na pele, eu não senti diferença não. Começou fazendo efeito, terminou fazendo efeito. O segundo produto é meio que uma trapaça, assim. Porque são dois, na verdade. Eu tô falando de uma marca nacional, Simple Organic, e eu gosto muito de usar o booster de niacinamida misturado com o blending facial. Isso daqui é um pozinho que a gente vai lá e mistura um pouco, uma pitada de niacinamida no hidratante. E no caso, o meu hidratante é o blending facial. É uma manteiga bem grossa. Tá? Não é a manteiga mais grossa de todas, não. Mas a textura é de manteiga mesmo. Que hidrata muito a pele, ao mesmo tempo que controla a oleosidade por conta da niacinamida. A marca. O que é que fala marca? A marca diz que hidrata melhor a textura da pele, protege a barreira cutânea, pele aveludada. Esse é o blending facial. Eu concordo com tudo isso. A niacinamida, ela, eu sinto que a niacinamida na minha pele, ela ajuda muito a reduzir as manchas que, hiperpigmentares, né? Que o pessoal chama. Tipo, eu tenho pele acneica, eu tenho alguns cravos que eu não me contento, eu vou lá, espremo e inflama. E aquele vermelhinho vira um marronzinho. Pronto. É essa mancha que a niacinamida dá conta. E em pele negra, essas manchas são muito comuns. E elas duram muito tempo. Quem tem pele negra sabe que é complicado. E aí, filha, esse combo, meu amor, meu amor, acelera muito o processo de desaparecimento da mancha. Pronto. É isso. Acho um combo muito interessante. É natural, é vegano. Pra quem tá chegando nos 30, eu tenho 30 e poucos e tá percebendo os primeiros sinais da idade através das linhas na pele. Saiba que não tem problema nenhum. Só que tem como reverter, assim como eu reverti. Eu tinha uma linha na testa que surgiu, apareceu. Uma linha de expressão. E essa linha eu consegui tirar com massagem e com muita hidratação. Você, gatinha, de quase 30, 30 e poucos, você não tá mais na adolescência. Esqueça aquela rotina que resseca muito a pele, porque talvez a sua pele já não esteja mais tão oleosa como você pensa que ela é. O tempo muda, a pele acompanha essas mudanças, tá? Tipo, antes, eu via muita gente aqui que me seguia falando assim, ah, minha pele é muito oleosa, eu não consigo hidratar como tu hidrata, tá? E agora eu já percebo, já que o povo tá... Ai, eu já amei esse óleo. Amei essa manteiga que tu tá passando grossa na cara. Aí eu penso, ai, pede que o povo tá mudando também, como a minha. Meu público também tá envelhecendo comigo. E aí, a gente já consegue usar alguns hidratantes que a gente não conseguia antes. Então, se você tem esse apego da pele sequinha, desapegue. Desapegue, porque não vai... Eu tô falando sério! Eu tô dando risada, mas eu tô falando sério. Desapegue da pele sequinha, porque já era, filha. Já passou esse tempo. Já passou esse tempo. Ah, minha pele é oleosa. Hidrate. Hidrate e costure com a pele um pouco mais hidratada. Sabe? Você acostume com a pele hidratada, com esse toque macio da pele hidratada. Isso não significa pele oleosa. Tipo, a minha pele aqui, ela tá brilhando. Ela tá com um vício interessante. E ela não tá seca. Ela tá, assim, pele hidratada. Sabe? Mas eu gosto desse efeito. Agora, esse efeito aqui me proporciona... Zero linhas. Não tô mentindo pra vocês, não, gente. Proporciona zero linhas. Essa principal... Olha a linha da testa, ó. Essa linha aqui na testa, que ela tava... Essa linha aqui na testa, que ela tava marcada. Eu relaxar... Eu com a testa relaxada, ela tava marcada. E eu consegui tirar essa linha na testa com hidratação, ó. Se você chegar bem pertinho, não tem linha nenhuma. É assim que eu gosto. Tá? É assim que eu sei tudo que tá por trás desse meu gosto. Eu sei. Tu acha que eu não sei? Eu sei. Mas eu quero assim. E esse produto aqui é Mara. Uso de manhã. Antes do produtor solar. Não só esse daqui, né? Esse aqui já é muito bom. Agora esse, com esse, pra pele oleosa. O blending facial. Com a niacinamida, pra pele oleosa. E pele negra, inclusive, por conta das manchas. Realmente é um combo bem interessante. Que vale a pena a gente prestar atenção. Olheira! Antes de falar sobre esse produto aqui. Deixa eu contar uma outra história. Eu sou uma pessoa frustrada no quesito hidratante pra área dos olhos. Principalmente aqueles que prometem muita coisa. Inclusive clarear. Eu testei vários. Já testei vários. E nenhum fez efeito nenhum. Funcionava como um hidratante. Um bom hidratante na área dos olhos. Mas eu não sentia tanto efeito. Mas eu acho que eu não sentia efeito também porque eu era mais novo. Quando eu testava todos esses hidratantes pra área dos olhos. E também porque eu morava na Bahia. E o clima da Bahia é muito mais úmido. A minha cidade, tá? Que eu morava. Era muito mais úmida do que aqui em São Paulo. Então eu não sentia resultado. E aí esse creme da Lancome chegou aqui pra mim. É o da linha Genifique, tá? E aí chegou o hidratante da área dos olhos da linha Genifique. E eu falei bem assim. Poxa, mais um creme pra área dos olhos. Tô perdendo meu tempo. Tô sentindo diferença nenhuma. Nenhum. Eu nunca senti diferença nenhuma. Quando é agora que eu vou sentir. Quebrei a cara. Esse hidratante aqui eu só confiei. Primeiro porque eu abri e aí comecei a usar. E aí quando eu comecei a usar, eu usei todos os dias. Primeiro porque ele tem uma textura em gel assim. Bem fácil de aplicar. E gostosa também. E depois que, sei lá, não tava fazendo nada, gente. Ah, vou passar ele. Mal não vai fazer. No máximo, no máximo, no máximo eu posso ficar frustrado porque ele apenas hidratou. Só que, gente, demorou umas quatro semanas pra eu sentir, pra eu notar diferença. No site, inclusive, tá dizendo que a gente percebe diferença na cor da olheira depois de seis semanas. Eu comecei a sentir depois da quarta, pra ser bem sincero com vocês. Mas, gente, clareou a olheira. Clareou. E como foi que eu percebi isso? Porque é uma mudança sutil e gradual. Todo dia vai clareando um pouquinho. Como foi que eu senti? Através do corretivo. O corretivo que eu preciso usar pra anular o tom da minha olheira é um corretivo um pouco mais alaranjado. A aula de colorimetria. É um corretivo um pouco mais alaranjado. E aí, quando eu peguei aquele corretivo mais alaranjado que a minha vida inteira deu certo e funcionou, quando eu peguei esse corretivo ficando laranja na minha pele, eu falei bem assim. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Se ele tá ficando laranja na minha pele e antes ele não ficava, é porque ele tá muito saturado pra cor que eu quero anular. Ou seja, o marrom da minha olheira ficou mais claro. Aí eu falei, é o creme. Eu falei, é o creme. E a certeza que eu tive depois foi quando eu entrei no site e fui ver o que ele fazia, e ele tem essa legação que clareia mesmo a olheira. E aí depois eu suspendi o uso. Porque tava acabando e falei assim, não vou comprar não. Ah, não, não vou comprar não. Não vou comprar não. E aí eu sou essa pessoa que tem pena de terminar as coisas. Eu tenho um monte de perfume que fica assim, um dedinho no final. Não acaba. Porque tem pena. E aí eu comprei... E aí eu suspendi o uso, deixei de usar porque tava acabando. Inclusive tem só um restinho aqui que eu vou voltar a usar. Mas, quando eu suspendi o uso, o corretivo começou a ficar bom de novo. Então assim, ele funciona, mas ele meio que estabelece uma relação de dependência. Porque ele clareia enquanto a gente estiver usando. Depois que a gente suspende, volta ao normal. Eu gostei. Eu gostei muito a ponto de estar indicando aqui pra vocês. Mas tenham isso em mente. Depois o efeito vai embora. Cara, velho, eu não dava nada pra esfoliação na pele até pouco tempo atrás. Porque esfoliante... Tem três tipos de esfoliante, pra quem não sabe. Esfoliante químico, esfoliante enzimático e esfoliante físico. O esfoliante físico é aquele que a gente compra na farmácia. E são os mais populares, tá? É aquele que a gente sente a esfera do grano esfoliante na fórmula. É uma esfoliação mais mecânica. Onde a gente precisa pegar o produto e esfregar na pele pra retirar as células mortas. Só que o que eu não gostava da esfoliação física é que eles não colocavam granos direito. E aí a gente ficava caçando assim na pele. E aí eu conheci a esfoliação enzimática e a esfoliação química já tem alguns anos. E esse esfoliante aqui, gente, não tem nada... Não tem nada melhor do que esse esfoliante da marca Wishful. Tem no mercado livre pra vender, viu? É um esfoliante, sim, um pouco mais caro. Mas eu... Eu não vou te garantir, porque é uma alegação também muito forte. Mas, velho... Assim, pros meus amigos que eu indiquei. Todo mundo se encontrou com esse esfoliante aqui, porque ele é muito bom. Esse é um esfoliante que tira aquela crosta de célula morta de um jeito que você nunca viu na vida. É um esfoliante enzimático. Mas ele também tem um... Acho que tem um esfoliante... Tem esfoliante químico aqui também. Velho, você usa com a pele seca. Com a pele seca, você aplica ele na pele e vem vindo. E vem vindo. No que você vem vindo, você vai vendo as células mortas saindo na sua mão. Gente, é bizarro. É bizarro. É bizarro. E a pele fica uma... A pele e a mão também acabam ficando, assim, uma seda depois. Fica um toque tão macio, tão lisinho, tão incrível, que eu comecei a ter gosto pela esfoliação. E é importante a gente esfoliar, porque é um passo importante nesse processo de renovação celular. E depois que tudo que a gente coloca por cima, os cremes, os serums, tudo penetra com mais facilidade. É impressionante o resultado que esse esfoliante aqui faz. É impressionante. Parece que você passou uma... Olha só. Figura de linguagem, tá? Sabe aquela máquina de fazer polimento em carro que fica liso e fica radiante? É esse produto. É esse produto. Dá uma polida na pele de uma forma, assim, que, gente... Nenhum outro, nenhum outro produto nunca fez isso comigo. Inclusive, se você já testou esse produto e já testou algum outro também muito bom, por favor, comente. Porque tá chato já. Toda vez que tá, se fala de esfoliante, tem que ser esse daqui. Tá insuportável. Tá chato pra mim. Inclusive, pra vocês que estão assistindo o vídeo. Eu sei que tá chato, mas eu não consegui encontrar nenhum outro melhor do que esse. Não consegui. E esse não é um produto que, tipo, Ah, é meia boca. Foi o melhor que encontrei, mas ainda é meia boca. Não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Aceito sugestões pra trocar, porque tá chato. Tá insuportável já eu falar desse esfoliante aqui da Roda Beauty. O preço desse último creme aqui da XC, do que eu vou indicar pra vocês, o último produto, é ridículo. É ridículo de caro. Só que assim, eu nunca paguei o valor cheio dele. Porque eu pesquiso promoção. E aí, a gente tem que ficar de olho. Pagar o preço cheio é complicado, né? Mas se você aproveitar a promoção, Ô gente, ainda sai caro. Mas não sai tão absurdo como ele realmente é. Esse daqui é o creme da linha Future Solution LX, da XC, do. E por que eu gosto tanto dele? Porque o tempo não tá passando na minha cara. Por isso, a gente tem que levar em consideração de que os cosméticos agem na camada superficial da pele. Até aquele dermocosmético que chega nas camadas mais profundas, ainda assim, é muito superficial. No quesito superficial da pele, o tempo não tá passando. Então, ainda não apareceu nenhuma linha. A radiância também da pele continua bem radiante. E... E só. Tá dizendo aqui na... Eles patentearam... Peraí que eu vou pegar o nome pra vocês. Eles patentearam um ingrediente que eles colocam como a cereja do bolo aqui nesse creme. O ingrediente se chama... Emei... Extrato de Emei. Emei é uma folha. Não é uma planta. É uma... Uma erva. Que foi descoberta nas montanhas, lá no Japão. E aí o Shiseido... A Shiseido meio que estudou, fez os estudos e descobriu que ela é muito boa pra... É... Gente, é exatamente isso que eu sinto. Tá falando aqui, aqui, ó. É... Tem propriedades anti-idade. Anti-idade é um termo que eu não gosto de usar, mas a Shiseido usa muito isso. É... Anti-aging, como se a idade fosse... Não sei. Um aspecto a ser combatido. E, gente, todo mundo vai envelhecer. Acho que seria uma comunicação menos violenta. Se eles tirassem esse anti-aging. O ingrediente anti-idade que desacelera... A aparência da... Dos sinais do tempo. Os sinais da idade. E restaura... E ajuda a restaurar e prolongar a juventude. O visual... Jovem. Menina... Eu sinto... É isso aqui que eu sinto. Menina e meio extrato. Ó, babado. Babado. Tem a pesquisa aqui no site dizendo que depois de uma semana, algumas pessoas disseram que a radiância se tornou melhor e que se tornou mais firme e mais resistente. Mais firme e mais resistente, eu não tenho certeza. Eu acho que... Aquela coisa, gente. Eu acho que eu tô bem em uma época onde minha pele tá ficando flácida. E não sei se seria pior sem esse creme aqui. Não sei. Mas eu não tô sentindo muita diferença na firmeza da pele, não. Na radiância, sim. Eu sinto. E depois de quatro semanas, as pessoas disseram que... Mais resistência também, mais luminosidade, é isso. Bom, o que eu sinto foi o que a marca também alegou. Eu sinto que o tempo não tá passando na minha pele com relação a linhas, porque tem hidratado muito, muito, muito bem. E o hidratante até é relativamente leve pro que ele se propõe a fazer. A textura, leve em textura, sim. É... Não tem surgido linhas na minha pele. Se é ele sozinho mesmo ou não, eu não sei. Mas eu não tô disposto a tirar ele da minha rotina e ver a minha pele piorar, que nem isso daqui. Tipo, ah, eu quero ter certeza de que é ele que tá clareando a minha olheira. Então eu vou tirar pra ver se vai escurecer. Pronto. Não quero fazer isso com esse creme. Porque depois que eu comecei a usar... Nossa, gente. A minha pele... Esses são os produtos que eu, Tássio, recomendo pra aquela pessoa que tá com dinheiro sobrando, tem orçamento um pouco mais alto e quer investir em skin care. Deu certo pra mim? Se vai dar certo pra você, não sei. Faça sua pesquisa. Mas a minha indicação tá feita. Eu quero saber quais são os produtos da vida, assim, de vocês. Pode ser caro e pode ser barato também. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem, dizendo, se vocês querem que eu faça um vídeo parecido com esse, parecido com esse, só que com produtos baratinhos. Que tem muito baratinho bom também, viu? Não pense que é só produto caro que vale a pena, não. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e tchau.